Hoje eu venho mostrar pra vocês os 5 melhores jogos de futebol americano para Mega Drive. Quais são os 5 melhores, quais são os jogos de futebol americano de entrada. Nesse vídeo eu vou ensinar você a jogar futebol americano de uma forma bem simples e fácil. Ao longo do vídeo eu vou mostrar algumas curiosidades que você vai se interessar ainda mais por esse esporte. E claro, você certamente quando você vê essa cena, com certeza você não entende absolutamente nada do que está acontecendo em campo. Mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou ensinar tudo o que você precisa saber. O futebol americano é jogado no campo de 100 jardas por 2 times de 11 jogadores cada. Na NFL, os elencos de 53 jogadores se dividem em times de ataque e defesa e times especiais que se revezam no campo. O objetivo do jogo é levar a bola até a endzone do oponente para marcar um touchdown seguido de um maxo point. Isso é conseguido avançando a bola pelo campo em uma série de jogadas ou downs. O avanço deve ser conquistado pelo ar pelo quarterback ou pelo running back que corre com a bola pelo campo. O ataque tem que avançar a bola pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas para manter a posse de bola. E ter outros 4 lances para seguir caminhando até a endzone adversária. Se a defesa conseguir evitar o avanço de 10 jardas, então o time de ataque deve devolver a bola com um punch. Ou se estiver perto o bastante, tentar um feed goal entre os postes. Depois de 4 períodos de 15 minutos, o time com mais pontos vence o jogo. Em quinto lugar, Joy Montana 2 para Mega Drive. Lançado em 1991 para Mega Drive, Joy Montana se destaca pelos seus excelentes gráficos, jogabilidade insana e também sobre a sua câmera, que facilita muito mais a jogabilidade na hora de um recebimento de passo de bola. E uma das coisas que pouca gente sabe é que a SEGA investiu pesado na NFL. Tanto é que Joy Montana ganhou seu próprio comercial para Mega Drive. O jogo apresenta uma mecânica simples e agradável, o que estimula o interesse de jogadores casuais e jogadores que estão tendo o primeiro contato. Vale ressaltar que o seu concorrente, os jogos da NFL produzidos pela Eletrônica Arts, nem de perto eles chegam próximo da qualidade que é o jogo Joy Montana 2. Claro, você além de jogar como astro da NFL, você joga com todos os times dos anos 90. Em quarto lugar, Super High Impact, ou também conhecido como futebol de alto impacto. Lançado em 1991 para Mega Drive, uma parceria entre a Arena e a Iguana, esse jogo traz uma magia inovadora para os jogos de futebol americano da época. O jogo apresenta belíssimos gráficos, uma câmera na horizontal, o que facilita demais a visão do campo inteiro e também do seu oponente. E uma das coisas que vale ressaltar nesse jogo é que o seu narrador é emocionado. Põe emocionado no comentário. Apesar dele não ter feito sucesso na época, o jogo apresenta uma excelente mecânica. E uma das coisas que destaca ele dos demais jogos de futebol americano é que dá para você causar uma briga dentro de campo. Essa sensação de briga em campo traz um certo ar de realismo, pois outros jogos de futebol americano na época não aderiram esse tipo de agressão. E esse jogo, sim, ele tem um alto impacto. Além desse jogo trazer esse tipo de conteúdo violento em forma de minigame, ele apresenta uma excelente jogabilidade, o que não é confuso e é bem atrativo para jogadores tanto casuais como iniciantes. Na sua opinião, super alto impacto, vale a pena ser jogado? Antes de eu falar para vocês o terceiro lugar, eu vou deixar um card aqui sobre os 5 melhores jogos de futebol. Você vai clicar nesse card e vai assistir assim que esse vídeo acabar, porque ele está simplesmente incrível. Em terceiro lugar, NFL Sport Talk Futebol 93 estrelando com Joy Montana. A gente já viu aqui que Joy Montana tem o seu próprio jogo para o Mega Drive, mas nesse game ele está fazendo uma participação especial, pois o nome Joy Montana é muito forte, tanto é que ele tem 4 títulos com o nome Joy Montana para a Mega Drive. Sendo eles, Joy Montana 1... Welcome to Joy Montana Football. Joy Montana 2... Welcome to Joy Montana Sports Talk Football. Joy Montana 1993... E Joy Montana 1994... NFL Football 94... Joy Montana 1993, ele traz essa proposta. O game, ele apresenta uma proposta inovadora, belíssimos gráficos e é claro, uma jogabilidade simplesmente insana. Vale ressaltar que esse é o primeiro game dessa categoria que trouxe o sistema climático de chuva para dentro dos jogos de esporte, aqui na categoria de jogos de futebol americano para o Mega Drive. Uma das coisas que vale ressaltar nesse game e torna ele bem mais atrativo é o seu narrador. Ele fala várias e várias frases. E o back to the house, better hurry, puts it up, intercepts it, first down. Montana, back to the house, throws, going deep, wide open. Hey there! The Joe Montana 2 Sports Talk Football. It's a whole lot more. Gotta get Genesis! NFL Sports Talk 1993 com o John e Montana, ele traz essa proposta inovadora, não só de você jogar com um clima diferente, como também câmera aproximada e uma das coisas que é bem interessante também que dá para você jogar na vertical, tanto na horizontal como na vertical na mesma partida. Isso deixa o jogador um pouco mais à vontade na sua gameplay, pois tem muita gente que acha meio confuso ou até mesmo ruim jogar na vertical, mas a vertical é a melhor opção. Eu particularmente prefiro na horizontal que dá para você ver o campo todo e você ter uma noção do que você está fazendo no game. Antes de eu falar aqui o segundo lugar, eu gostaria de agradecer a todos os membros e apoiadores aqui do canal, essa galera bonita que vem me ajudando a produzir conteúdo. Se você quer que eu continue entregando conteúdo de qualidade, bem bonitinho, editadinho, considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque a gente está aqui nessa luta e tem vídeos todos os dias e live ao final de semana. Então, sem mais delongas, em segundo lugar... Mutante League Futebol, ou também conhecido como Liga Mutante de Futebol. Lançado pela Eletronica Arts em 1993, o game traz uma proposta inovadora para esse estilo de jogo. O diferencial desse game é que você joga com os mutantes e não com os humanos, e faz todo o sentido biológico da coisa, pois a Eletronica Arts é meio mutante para fazer esse tipo de coisa. A ideia de você jogar um jogo de esporte com algum tipo de criatura é inovadora para a época. Vale ressaltar que nesse jogo, não só os mutantes, mas o campo também é diferenciado. O campo também se torna um desafio a mais, pois existem alguns certos tipos de buracos no meio do campo. O jogo entrega uma gameplay bem macia, bem diferenciada, uns belíssimos gráficos, e claro, a gente não poderia deixar de falar sobre as suas curiosidades. Parece um joguinho simples aleatório, mas você sabia que ele teve uma sequência? Inclusive saiu para as principais plataformas atualmente? Com personagens carismáticos, um dos seus pontos a ressaltar é que dá para você assassinar o seu oponente durante a partida. E sem dúvida, se você querer aprender a jogar futebol americano, a Liga Mutante de Futebol, você vai querer jogar muito esse game. Na sua opinião, até agora, qual foi o jogo de futebol americano mais interessante? Põe para mim no comentário. Eu já ensinei vocês a jogarem futebol americano no começo do vídeo. Já mostrei aí quais são as melhores opções para se jogar. Antes de eu apresentar o primeiro colocado, o primeiro lugar, peço para você que é novo aqui no canal se inscrever e deixar o seu like, porque isso vai me ajudar demais. Claro, é só se você quiser, mas procura querer, borracha, porque dá o trabalho editar esses vídeos. E outra, você sabe qual é a jogada de futebol americano mais malandra da história? Pega essa visão. Em uma jogada ousada e ensaiada, o jogador pega a bola, o time inteiro não se move e o time oponente não entende o que está acontecendo. O jogador pega a bola e sai caminhando tranquilamente entre o time adversário. Quando eles perceberam, aí já era tarde demais. Em primeiro lugar, Tecno Super Bowl Final Edition 3. Lançado em 1995, já no final da vida do Mega Drive, Tecno Super Bowl 3 foi produzido pela NFL Team e pela Players. O jogo não chega a ser um dos melhores jogos de futebol americano para o Mega Drive, mas ele apresenta, de longe, uma das melhores mecânicas, mais simplificadas para você que é um jogador casual ou até mesmo um entusiasta e quer aprender a jogar futebol americano. Esse game traz uma proposta bem interessante, bem simplificada e, claro, algumas cutscenes e CGs ao longo da partida. Você deve estar se perguntando se ele não é o melhor, por que ele está em primeiro? Porque ele é o mais importante. A Super Bowl, para você ter uma ideia, é como se ela fosse a Copa do Mundo do futebol americano. Um comercial durante os intervalos da final da Super Bowl custa na casa de 10 milhões de dólares. Só para você ter uma ideia, é o comercial mais caro do mundo, é o da final da Super Bowl. Uma das curiosidades que é marcado no Super Bowl é a sua grande popularidade, pois os seus jogos têm as suas apresentações, aberturas e encerramentos com a comemoração e celebração de grandes artistas da música do mundo inteiro. Parece um joguinho simples de futebol americano para Mega Drive, mas por trás desse jogo existe uma magnífica e grandiosa história. Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que eu ia deixar aqui as dicas de alguns futebol americanos de entrada, para você que é novo e quer começar nesse estilo de esporte? Então, eu vou deixar aqui para vocês o Super Bowl 1 do Nintendinho. Esse aqui é um ótimo futebol americano, ele tem uma mecânica muito mais muito simples e é bem interessante. Tem poucos personagens na tela e você não vai se atrapalhar, não vai se confundir. Tem uma ótima mecânica. Um segundo futebol é o Super Bowl 1 do Mega Drive, que é a mesma coisa do Nintendinho, só que com gráficos melhores, mais mecânicas elaboradas e também serve como futebol americano de entrada para quem está começando. E a minha terceira e última sugestão é o Football Freeze dos Arcades, que é um futebol de fliperama que tem uma ótima mecânica, belíssimos gráficos, é muito fácil, simples e rápido de se jogar. Então, fica aí esses três jogos de indicação inicial para você que quer ingressar no mundo do futebol americano. Ah, e eu nem cheguei a falar dos jogos de futebol americano modernos, que tem praticamente jogadas infinitas. Tem um milhão de estratégias novas que você precisa aprender. Vale ressaltar, a última curiosidade desse vídeo é que essa você não sabia. Você sabia que o Mega Drive tem 39 jogos de futebol americano? É uma curiosidade bem legal, vocês não acham? E eu já queria saber de vocês agora, qual foi o jogo de futebol americano que mais chamou a sua atenção desse vídeo? Põe pra mim no comentário que eu quero saber. E outra, pra mim descobrir, se você assistiu esse vídeo até o final, põe a palavra-chave, hashtag... Hashtag! Assista os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, que isso vai me ajudar demais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Uhul! HECKDOWN! Tchau, tchau.